Olá, aqui tá? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 10, no mínimo, 10 livros de persuasão. Quer aumentar o seu poder de convencimento? Fica comigo aqui. No mínimo 10 livros, hein? Dependendo do tamanho do vídeo vai mais de 10. Vamos lá, começar com esse aqui, ó. Esse aqui é um dos clássicos, como fazer amigos e influenciar pessoas de Dale Carnegie. Dale Carnegie foi um milionário da sua época, o mais rico do mundo no seu tempo. Criador do Carnegie Hall, da Carnegie Mellon University. Esse livro aqui é de 1900 e faz tempo. Esse livro aqui é de 1936, essa edição que eu tenho aqui com a 21ª. Mais de 50 milhões de exemplares vendidos no mundo. Esse aqui provavelmente é um dos primeiros, se não for o primeiro livro estruturado sobre o que hoje a gente conhece como Rapport, né? Fazer amigos e influenciar pessoas. Recomendo muitíssimo. Todos os livros que eu falar aqui vão estar o link aqui pra você ter mais detalhes sobre o livro eventualmente adquirido. Isso aqui pra quem quer aumentar o seu poder de convencimento, a sua comunicação, a sua persuasão. Esse aqui é clássico, tá? E aí na sequência dele, Dale Carnegie já morreu há muito tempo. E ele tem uma fundação, uma escola que leva o nome dele. E essa escola lançou há pouco tempo uma versão modernizada, digamos assim, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Tem o nome dele aqui, mas ele já tinha morrido quando esse livro aqui foi lançado. E associados, tá? Então é bem isso. É o livro dele original. Obviamente quando eu esqueci, viu isso aqui não havia mundo digital, era tudo tecnológico. E aí, pra rapaziada moderna aí, como fazer isso na era digital? Tem os conceitos do fazer amigos e influenciar pessoas e novas estratégias. Porque, por exemplo, agora a gente tá fazendo uma interação digital. Dale Carnegie fazia isso que eu estou fazendo, mas pessoalmente fazia isso ao vivo. Quando eu gravava, dá pra gravar. E aí, quem quiser, tá digital. Terceiro livro que eu vou indicar pra você que é aumentar o seu poder de persuasão, de convencimento, de comunicação. Jogos de poder do Henrik Fekseus. Eu não sei falar o nome dele. Fekseus, Fekseus, Fekseus. Ele é sueco. A cara dele, ele, 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 ele. Ele é sueco. Tá pegando a... Tá flexo da lâmpada aí, não dá pra ver. Não, enfim. Jogos de poder. Até na capa, na linha de capa aqui, tá. Métodos simpáticos para influenciar as pessoas. Mas o Henrik, ele não usa o termo influenciador. Ele usa o termo manipular mesmo. Ele é um mentalista, um mágico. Estudou PNL, estudou hipnose, estudou um monte de coisa. E ele usa tudo isso como jogos mesmo. Então esse livro aqui, esse livro é um curso. Não é pra você ler e achar que captou. É pra você estudar o livro, tá. Ele ensina através de jogos mesmo. Tá. E o que ele chama de manipulação. Mais do que ensinar você a manipular alguém, ele quer te ensinar quais são as estratégias que usam para te manipular. E através desse conhecimento você poder se blindar um pouco. Ele fala de políticos, ele fala de religiosos, ele fala de vendedores e etc. Jogos de poder. Percebem. Esse aqui eu gosto muito. Story Brand. Story Brand, do Donald Miller. Crie mensagens claras e atrai a atenção dos clientes para a sua marca. Sete elementos de Storytelling para o desenvolvimento do seu negócio. Storytelling é a habilidade de contar histórias. Então, por exemplo, eu contei uma pequeníssima história ali do Dale Carnegie. Quem foi ele, né? E tal. Eu poderia esticar aquilo e o nosso cérebro, ele gosta de histórias. Ele aprende, ele guarda muito mais uma história do que conceitos. Então, Story Brand são sete elementos do Storytelling para a criação de anúncios. Basicamente, criação de anúncios. Obviamente, é persuasão. É para vendas. Mas também serve se você não... Se você acha que não vende nada. Todos nós somos vendedores, né? A gente vende nossa ideia, nosso serviço, nosso produto, nosso talento. A gente vende a nós mesmos. Somos todos vendedores, não importa qual a sua profissão formal. Aquela que está no seu crachá, na sua carteira de trabalho, se você ainda tem isso. Ou em qualquer lugar. No seu cartão, enfim, enfim, enfim. Então, Story Brand eu recomendo muito o Donald Miller. É um best-seller também lá do The Wall Street Journal, tá? Técnicas para fazer anúncios. E ele, assim, ele traz conceitos muito científicos. Eu tinha até marcado um aqui para a gente ver aqui. Ele dá esse dado técnico aqui, científico. Nossos cérebros organizam informações constantemente. Então, descartamos milhões de fatos desnecessários todos os dias. Se passássemos uma hora em um salão enorme, Nossos cérebros nunca cogitariam contar quantas cadeiras existem ali. Contudo, sempre saberíamos onde estão as saídas. Então, o que ele está dizendo aqui nesse pequeno parágrafo? Nós somos bombardeados de informação, mas o cérebro faz uma seleção daquilo que realmente é útil. Ele ensina você a passar informações úteis. Simon Sinek, comece pelo por... Tem foto do Simon? Eu acho que nem sei se... Ah, tem aqui. Simon Sinek. Esse bonitão aqui. Ele criou uma estratégia que ele chama de Golden Circle, o Círculo Dourado. Onde... Esse círculo tem três aros, né? O quê? Como e por quê? Então, ele diz que as nossas informações, persuadir, convencer, vender, devem começar pelo porquê. Muita gente começa com o quê? O quê? Ah, isso é um livro que eu estou vendendo. Como? Livro impresso. Você também pode adquirir na forma digital, no PDF. Por quê? Porque ele ensina você a persuasão, tal, tal, tal. Esse é um logo tradicional. E ele diz aqui para começar pelo porquê. Começar pelo motivo. Começar pelo mais importante. Depois ir saindo do círculo. Então, o primeiro é o quê? Depois como? Depois para quem? Tá bom? Recomendo muitíssimo o Simon Sinek. Bom, recomendo todos os meus dós. Senão nem começava, né? Aqui o Robert Cialdini é um PHD, o papa dos chamados gatilhos mentais, muito comum no marketing digital. As armas da persuasão. Então, como influenciar e não se deixar influenciar. Assim como eu já disse, né? A ideia desses conteúdos de livros aqui é tanto você desenvolver a habilidade de convencimento, de persuasão, quanto se blindar, prestar atenção quando estão armando para cima de vocês. Sempre estão armando para cima de nós. Sempre. Então, aqui ele elenca os gatilhos mentais. E é muito interessante porque se você procurar no Google, aí. Vamos terminar o vídeo aqui. Vai no Google e digita gatilhos mentais. Você vai ver lá quem ensina 6, quem ensina 14, 25, 38, 60. O cara que criou isso aqui, o que ele ensina está aqui. O que ele ensina está aqui. As armas da persuasão. Aí, olha só. Esse livro ainda é um best sério, sucessão mundial. Aí ele lançou, na sequência, o pré-suasão. Pré-suasão. A influência começa antes mesmo da primeira palavra. Então, aqui ele ensina como persuadir. E aqui ele afirma e ensina como que a persuasão começa antes. Antes de começar a falar, já começa a persuasão. Como? Leia o livro. As armas da persuasão. E há pouco tempo ele lançou uma versão moderna e ampliada. As armas da persuasão 2.0. Revista e ampliada. Ele reviu o primeiro, as armas da persuasão. E acrescentou mais um gatilho mental. Então, o livro não tem que ter fôlego para ler isso aqui. Todos os livros tem que ter apetite. 636 páginas. Cadê? Aqui. Aqui é o Cialdini. Robert Cialdini. O Papa da Persuasão. Tá bom? Um bem científico. Um bem científico. É o do Dr. Paul Ekman. A Linguagem das Emoções. O Dr. Paul Ekman. Ele foi o consultor daquela série Lie to Me. Deve ter ainda, né? Em algum streaming Lie to Me. O personagem principal ali. Emula o Dr. Paul Ekman. Então, o primeiro cientista. A elencar as emoções universais. Ele fez pesquisas no mundo todo. Várias partes do mundo. Expôs as pessoas aos mesmos estímulos. E descobriu que em qualquer lugar do mundo as pessoas reagem. Da mesma maneira a determinado estímulo. Tem as fotos aqui das expressões das pessoas sendo expostas a medo. A medo não, né? A medo é o que ela expressa. As situações que geram medo, raiva, nojo, surpresa, etc. E tal. A Linguagem das Emoções, Paul Ekman. Isso aqui é bem científico, tá? Isso aqui é para o povo que curte mais uma coisa com vazamento. Aquela coisa toda e tal, e tal, e tal, e tal. Esse aqui também é um classicaço, classicaço. Do Reinaldo Polito. A minha edição antiga, esse aqui, está até... Aqui era emprateadinha. Está até meio apagado. Como falar corretamente e sem inibições. Reinaldo Polito. O professor Reinaldo está vivão ainda. Está dando cursos presenciais, cursos online. E esse livro aqui... Está aqui, é bonitão. Aqui é o cabelão. É um laquezão com o meu quente aqui nesse cabelo. Você não sabe o que é laque? Sorte sua. Então... Olha, é antigão, né? Quando tem um CD. O CD está em algum lugar. Mas quando não tem onde ouvir mais CDs, né? Eu, pelo menos, não tenho. Então, ele ensina aqui o passo a passo. Como falar. Postura, respiração, pausas, entonação, gestual. É um curso. Ele dá esse curso. Existe o curso dele. Como falar corretamente e sem inibições. E aqui ele condensou o curso no livro. Reinaldo Polito. Olha, já passou de 10, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não passou não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passou. Já foram 10. Já foram 10. Falei que se desse... Ah, dá tempo aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. Carmen Galo. TED. Qual é esse TED, né? TED é... São apresentações curtas sobre assuntos de interesse. E aqui a Carmen ensina, ó. TED. Falar, convencer e emocionar. Como se apresentar para grandes plateias. Então, a gente viu ali alguns que ensinam você técnicas de persuasão, de negociação. Então, o do Reinaldo vai te ensinar postura gestual, pausas, ênfase e tal. E aqui a Carmen vai falar sobre apresentação para grandes plateias. Os TEDs tem no YouTube, se você nunca viu. Por exemplo, o Simon Sinek, do comércio, que tem um TED com ele, falando sobre exatamente o Golden Circle. Tem um TED lá. 15 minutos. Cada TED tem 15 minutos. E aqui, é... O Carmine, eu tô chamando ela, porque Carmine, para nós, para mim, pelo menos, parece ser um feminino, né? Mas Carmine é um homem, né? Que é o Carmine Galo, é esse gajo aqui, nos livros de Portugal, é esse gajo. Então, ele ensina como se apresentar no TED, como falar para grandes plateias em 15 minutinhos. Pronto, passei de 10. Eu tô bonzinho, então vou mais um. Vai, esse livro aqui, eu tenho uma história particular com ele. Eu achei ele na rua, eu comprei ele no... No Camelô, por 5 reais, em Curitiba. Eu tava passeando, tinha lá uma toalha no chão com alguns livros, eu bati o olho. 5 reais, eu arrisquei. Se eu perder, eu perdi 5 reais. Não perdi nada, o livro é muito, muito bom. Manual de Persuasão do FBI. Jack Schaeffer, ele foi um agente do FBI. FBI, ele fala do Brasil, né? E aqui ele compartilha técnicas que usavam para convencer, para interrogar terroristas, para criar, convencer agentes a virar a casaca, agente duplo, etc, etc. Achei muito, muito interessante esse livro. Eu paguei muito baratinho, né? Tem aqui na descrição também um link para você, se você quiser comprar. E por último, tenho aqui, Como Influenciar Alguém em 90 Segundos. O livro do Nicholas Boothman. Como Influenciar Alguém em 90 Segundos, né? Então, a linha fina aqui. Crie uma primeira impressão vendedora. Eu gosto da frase, né? Você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, tem que caprichar na entrada. Gosto muito desse livro também. E, entre outras coisas, o autor, ele fez PNL, Cuspermação Neolinguística, e ele fala. Tem um monte de gente que... Que faz curso, livro e tal. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui eu não estou indicando. Estou apenas comentando. Dominando a Voz Interior, do Blair Singer. Nem está na lista aqui, o link não tem. Esse livro aqui é PNL pura. Pura. E ele não fala em PNL nenhum momento. Nenhuma vez. Então, não gosto dele. E o Nicholas, ele... Tem a carinha dele? Acho que não. Não, meninão. Nem o Nicholas é meninão. Ele fala que fez Programação Neolinguística. Ele fala as técnicas. E ensina aqui o primeiro impacto que você pode aprender para causar no seu interruptor. Tá bom? Então, esses foram alguns livros. Tem mais um. Vamos todos. Vai. Já foi. Vamos lá. Aqui, ó. O Poder da Influência. Eu gosto desse livro, entre outras coisas, pela capa. Olha que legal. O Poder da Influência. As Forças. Dá para ler Invisíveis aqui. Está meio apagado, mas talvez um reflexo da luz. As Forças Invisíveis que moldam o nosso comportamento. Jonah Berger. A carinha? Aqui, ó. Aí, aqui, ó. Esse é o Jonah. Está aparecendo aí? Tá. Então, também um livro muito bacana, um best-seller. E ele fala muito aqui de, entre aspas, vai, mensagens subliminares, de gatilhos mentais. Porque forças invisíveis. Não é aquilo que, por exemplo, o Reinaldo Polito, ele fala da postura, do gestual. Aqui, ele fala isso não. Ele fala do que está embutido por trás, dentro das nossas mensagens. Ok? Esses foram, perdi a conta aí, 12, 14, sei lá, quantos livros de persuasão, influência, até um lá de manipulação mesmo. Ele mesmo fala que é isso. As minhas dicas para você aumentar o seu repertório cognitivo comunicacional. O link de todos eles está aqui para você conhecê-los a mais, né? Tem mais detalhes, se quiser adquirir também, tá bom? E se inscreve no canal. Dá um joinha aí, se você gostou desse vídeo, para continuar produzindo material para você. Comenta, curte, compartilha, não vê noas, né? Eu estou leitando aqui, ó. Livros sobre, gostando de livros sobre o Anatólio. Todo mundo vai mandar uma olhada para falar. E ficou feio daqui, né? Eu vou ajeitar, né? Nos vemos nos próximos. Asta! Leia, leia, leia. O livro é vitamina do cérebro.